A esposa de Daniel Mastral se pronuncia pela primeira vez após a morte do marido. Ela fala sobre como está sendo difícil sem ele e conta tudo o que aconteceu no dia dos fatos. Dai também revela que Vicky Vanilla nunca foi amigo de Daniel. Confira. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Eu agradeço muito por vocês estarem comigo agora. Não é a pessoa que, obviamente, deveria estar falando aqui. Não era eu que deveria estar falando aqui. Eu não tenho nenhum prazer de estar aqui. Eu não tenho vontade de estar aqui falando com vocês. Assim como eu não tenho vontade de ir no mercado, de ver o que tem pra pagar. Eu não tenho vontade de nada, mas só tenho eu. Então, desde o dia que tudo aconteceu, já no dia seguinte eu precisei ir em vários lugares. Eu fui na delegacia, eu refiz o caminho do AMR. Enfim, fui em vários lugares. E eu não parei até hoje. Bom, eu quero focar aqui nas coisas mais importantes. E quando eu estiver melhor, eu falo sobre isso com vocês. Agora eu não consigo. Eu estava esperando assim. Eu estou num momento mais... Ah, agora eu me acalmei e vou gravar o vídeo. Me acalmei, comi um pouco. Voltei agora no mercado. E vou gravar o vídeo pra vocês. Mas são um momento, sabe? Agora eu consigo gravar, mas aí daqui a pouco eu sento e aí eu olho alguma coisa. O Daniel tinha planos. Eu... A gente era muito grudado, sabe? Ele não me deixava fazer nada sozinha. Se eu fosse no mercado, eu vou junto. Se eu for na padaria, eu vou junto. Então, é... Ele centralizava muitas coisas nele. Então, qualquer coisa a mais que eu queria fazer, ele falava, não, eu faço. Eu protejo. Eu cuido. E eu estava agora há pouco conversando com a Lisa. E eu repetia essas palavras pra ela. Porque eu falei assim, meu Deus. Antes, eu... Eu tinha uma vida sozinha, né? Eu cuidava dos meus filhos. Depois que eu casei com o Daniel, eu desaprendi a viver essa parte. Porque ele gostava de fazer tudo. E ele gostava de se ver assim, como um provedor. Como um amigo. Como quem cuidava. E ele fazia isso de verdade. Ele fazia isso com excelência. Eu não queria gravar esse vídeo pra vocês, sabe? Mas... Eu fiquei relutando. Porque assim... A vida do Daniel, nesses últimos anos, se dividia em duas frentes. Nós, a família dele. E vocês, a segunda família dele. Então, eu fiquei com aquilo no peito. E o pessoal da equipe me cobrando. E eu gravei muitos vídeos antes desse aqui. Só que aí eu chorava. E aí eu... Eu me acalmava e fazia de novo. E finalmente, quando eu fiz um que durou 40 minutos. Eu mandei e tinha uma pessoa dos guardiões aqui. E quando eu acessei, tava completamente sem áudio. E não deu pra mexer. Não deu pra editar. Ontem foi um dia que a gente passou aqui resolvendo coisas burocráticas em casa. Nossa, a advogada veio aqui nos ajudar a entender algumas coisas, né? E eu não consegui gravar. Porque são momentos. Tem hora que a gente consegue. Eu consigo estar bem e resolver as coisas. E de repente, eu fui hoje no mercado. E aí eu tava... Ah, eu tenho que ir no mercado, né? Eu tenho que aproveitar e ir no mercado. Porque não tem nada em casa. E as pessoas tão vindo aqui ficar com a gente. Vocês mesmo, né? Os guardiões. E eu fico feliz porque a família que ele queria ter, sabe? As pessoas que ele queria que... O grupo que ele queria que aprendesse os valores que ele tinha pra ensinar. Ele via isso na maioria de vocês, né? Não dava pra ver em todos. Mas na maioria ele via e... E hoje, eu que tô aqui vendo, eu penso, caramba, você conseguiu, né? Então, alguns de vocês tão vindo aqui na minha casa. Ficam comigo. E é legal quando vem alguém. Eu não consigo, assim, né? Interagir 100%. Mas quando vem, gente... Na hora, a gente conversa, distrai. Mas é bom porque... Quando todo mundo vai embora. É aquela hora que o coração dói. E é uma sensação que o corpo dói. É uma sensação que o pescoço, ombro, costas, sabe? É uma coisa pesada. E aí dá um aperto aqui e sobe. É uma angústia. E aí ele repetia algumas palavras algumas vezes. Que agora eu fico falando... Caramba, é verdade. Agora eu sei o que você tava querendo dizer. Enfim, eu não quero me estender aqui. Um domingo de manhã, quando eu falei com ele. Eu saí de casa do Daniel. Tava dormindo. Eu falei com ele. Ele queria dormir até mais tarde porque ele tava cansado. Eu falei, bom, então pra você dormir melhor. A casa ficar em silêncio. Eu vou levar as crianças na pracinha. A gente come alguma coisa. Porque já era uma hora da tarde. Eu fui, o bebê precisa comer. Você dorme. Aproveita o silêncio. Que aí depois eu volto. A gente faz alguma coisa. Então, tudo bem. Dei um beijo. A gente brincou. Ele brincava. Às vezes ele parecia um bebê. Então, ele fazia umas brincadeirinhas assim. E falava mole. Assim, sabe? Quando você... Essas coisas de casal. E aí, ele falou isso. E tudo bem. Dei um beijo. Inclusive, eu dei um beijo na bochecha dele. Se eu soubesse. Porque ele tava virado de lado. E meio sonolento. Então, eu puxei. Dei um beijinho na bochecha dele. E saí. E quando eu voltei, o Daniel não tava mais. E eu acho que... Ele queria dormir até mais tarde, talvez. Pra evitar ter que... Ele já tinha mexido nas coisas do Mikael. Então, enfim. Eu, sinceramente... Eu saí de casa. O Daniel ficou dormindo. Então... Quando eu cheguei, o Daniel não tava. Imediatamente, eu pus as crianças no carro. E fui procurar o Daniel. Rodei pelo bairro. Fui pelos lugares. Inclusive, eu fui próxima ao lugar onde ele estava. Só que ele foi... É uma bifurcação. Ele foi pra direita. Eu tava na esquerda. E eu tenho quase certeza que eu... Não vou garantir. Porque a minha memória... Eu não tô conseguindo agora. Eu não tô conseguindo... Conseguindo conectar o tempo. Mas eu tenho quase certeza que eu ouvi um estampido. E na hora, eu não achei que ele fosse fazer isso. Eu ouvi alguma coisa. Eu falei, acho que não é o Daniel. Mas de alguma forma, eu tava lá procurando. E eu ia... Quase que eu fui pelo caminho que ele tava. E eu senti um aperto no coração. Fiquei com medo de dirigir por ali. Porque tinha mais mato. Eu falei, sei lá. Vai ter alguém escondido. Um assalto. Não sei. Então, eu dei ré. E fiz outro caminho. É... Enfim... Fiquei a tarde toda procurando o Daniel. Falei com a família dele. E me disseram pra esperar 24 horas pra fazer o boletim de ocorrência. E eu falei, eu não vou esperar. Porque meu marido não tá me respondendo as mensagens. Ele não tem esse costume. Eu fiz o boletim de ocorrência. Foi... Indeferido. Porque eles haviam encontrado o Daniel. E estavam tentando contato comigo. Não estavam conseguindo. Então... É... Eu acho que é isso que eu, nesse momento, queria falar pra vocês. Eu não sei muito agora, assim, pensar no que é mais importante pra falar. E eu só peço que vocês orem por nós. Nos ajudem a resolver. Eu vou ter que sair dessa casa. Eu não quero ficar aqui. Não dá pra ficar aqui, sabe? E... Não sei. Eu também não sei pra onde eu vou. E... Enfim. É... Algumas coisas... Eu não sei. Eu, na verdade, não sei o que eu vou fazer com nada. Mas como as pessoas estão dizendo um dia de cada vez. Nesse momento eu quero estar aqui passando essa informação pra vocês que são guardiões. E... É isso. Em algum momento, quando eu me sentir bem, preparada, eu falo alguma coisa. Nesse momento eu não quero. Eu não sinto que eu preciso. Eu sinto que eu preciso falar aqui pra vocês. Porque vocês estavam com ele. Vocês... Alguns amam o Daniel. Outros estão aqui por curiosidade. Mas... É... Nós estamos aqui, a maioria, no mesmo propósito. Eu não tô acompanhando o grupo. Eu não tô acompanhando a internet. Fechei o perfil do Daniel porque... É... Era isso que eu ia falar. Porque, assim como existem fãs. Existem pessoas que iriam lá. Assim como tá acontecendo. As pessoas me mandaram em frente do YouTube. Pessoas que se aproveitam da situação. E eu não queria que o perfil dele fosse usado como vitrine pra isso, né? Não sei. Tô orando. Vou pedir pra Deus o que que eu faço. Não sei. Tenho nenhuma ideia do que fazer por enquanto. E em relação ao Victor, gente. É isso que eu queria também falar pra vocês. É o seguinte. Ele, de alguma forma, encontrou o celular do Daniel. A maioria que já conviveu com o Daniel conhece. E o Daniel trata todas as pessoas muito bem. As pessoas confundem. Confundem, né? Confundem a educação, a gentileza. Confundem com muita... Muitos outros tipos de sentimentos, de comportamentos, enfim. E ele falou pro Daniel que ele queria pedir perdão pra ele. Porque ele tinha falado mal dele na internet. E que tava arrependido disso. Que ele queria se consertar diante de Deus, né? A palavra que ele usa é Adonai. E o Daniel falou. Nossa, aquele Victor me mandou uma mensagem. E eu falei. Como que ele encontrou seu número? Eu não sei. Se depois ele falou pro Daniel. Naquele momento, nós não sabíamos. Por fim, o Daniel... Eles convidaram uma chamada de vídeo. Pra se conhecerem. Pra o Victor falar também algumas coisas. Ele falou que ele queria fechar o templo. Falou que ele precisava de conselhos do Daniel. Que ele precisava de uma oração. De uma direção. Porque ele não sabia como sair daquilo. E isso já faz muitos meses. E o Daniel não queria. Assim, não queria no começo. Depois ele não tinha tempo de encontrá-lo, né? E no começo eu ainda falei. Amor, não vai. Porque, né? Já pensou alguém te ver com ele? Vai pegar mal. Então faz uma chamada de vídeo. Pelo menos é mais íntimo. Enfim. Como faz muitos meses. E o Victor, todos os dias, ele mandava uma mensagem pro Daniel. E o Daniel respondia. Às vezes não imediatamente. Às vezes nem no mesmo dia. Às vezes passavam dias e ele respondia. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês é que houve um encontro por insistência do Victor. Porque ele disse que precisava de uma ajuda. Quando ele fala, nós choramos juntos. Eu não vi, tá? Eu não entrei na rede social. Eu não estou entrando no Instagram. Não estou vendo o YouTube. Porque, claro que deve estar, sabe? Muita... As pessoas se aproveitam das coisas. Por que eu não apareci? Porque eu não estou pronta, gente. As pessoas perderam o Daniel Mastral. Eu perdi meu marido. Pai do meu filho. Meu amigo. Meu companheiro. Sabe? A gente era muito amigo. E não importasse o que acontecia. No final do dia a gente estava junto. No final do dia a gente estava abraçado. A gente estava resolvendo qualquer coisa. A gente estava assistindo filme, comendo uma copoca. A gente estava fazendo comida 3 horas da manhã. Dando risada. Sabe? Então, o Daniel é a pessoa que eu mais amo nessa vida. E eu vou honrá-lo. Assim como ele é um homem de honra. E ele sempre fez tudo de uma forma honrosa para as pessoas. E é isso que eu pretendo fazer por ele. E o meu melhor. Não sei para onde começar ainda. Mas o que eu queria esclarecer para vocês. É que esse Vitor está inventando coisa. Eles nunca planejaram nada juntos. Ele está usando esse encontro que ele pediu para o Daniel ir. Porque ele estava precisando de ajuda. Ele está usando isso para falar que eles eram amigos. Ele está usando isso para falar que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Daniel. É o que não existe. Existe na cabeça dele. É o que ele está passando para as pessoas. Nossa, a advogada já está em contato com ele. Está monitorando isso. E ela pediu. E eu estou passando um recado dela. Para que se vocês verificarem qualquer perfil. Qualquer coisa que esteja falando do Daniel de forma pejorativa. Ou no sentido de... Que nem disseram que o Vitor ia divulgar o número de celular dele. A advogada já entrou em contato. Já barrou isso. Enfim, esse tipo de coisa. De pessoas que querem se aproveitar. Sinalize para alguém. Fala em um grupo. Alguém passa para mim. Para que a gente tome as providências já para cortar. E vai estar percutindo. Não confie no que ele fala. Porque ele está se aproveitando da bondade do Daniel. De ele ter ido lá em contato. Ele se dispôs a orar por ele. Ele orou por ele. Ele levou a ordem de unção. Ele me mandou um áudio quando ele saiu de lá. Amor, olha... Ele me parece que é um menino bom. Eu orei por ele. Eu ungi. Nós choramos. Ele chorou. Foi alguma coisa assim que ele falou. Não foi nós choramos. Quem falou nós choramos foi o Vitor. Ele falou que ele chorou. Então, ele foi porque ele... E assim, depois que ele viu que pegou mal na internet. As pessoas rechaçando ele. Ah, eu não acredito. Mas que o Daniel foi lá. Ele falou, olha... Era o que Jesus faria. Eu fiz aquilo que Jesus faria. Assim como Jesus foi condenado, né? Por curar um leproso. Por ir lá onde estava uma prostituta. Por se envolver com pessoas doentes. Por curar no sábado. Agora eu estou me rechaçando. Porque eu me encontrei com uma pessoa que eu achei... Que eu devia levar a verdade do Senhor. Levar uma oração. E ainda ele me falou assim... Eu sou... Eu estou sendo o Ziti na vida dele. Assim como o Ziti foi na minha vida. Eu estou sendo o Ziti na vida dele. Então, era assim que ele pensava. Ele não pensava em se unir com o Vitor. Ele não pensava em fazer nada. Nenhum tipo de sociedade. Nenhum tipo de curso. Nem nada, gente. Nada. Absolutamente nada. Se vocês virem isso, por favor, olha... Respondam, sabe? Não, o Daniel já falou que isso nunca ia acontecer. Mas ele nem mencionou, gente. Ele nem mencionou. Porque não era esse... O projeto do Daniel. Não era outro, senão os guardiões. Isso foi um projeto de Deus pra ele. Não era um projeto de Deus pra ele. Obrigado.